Como será que anda o interesse dos poços caldenses pela política? Em especial, as eleições municipais de 2016? Ah, já estou assim. Já tenho até meu candidato. Por enquanto a gente nem está ligado ainda. Acho que vai começar mais agora a partir do mês que vem. Eu acho que a gente tem por obrigação estar atento, para não fazer as mesmas besteiras que a gente cometeu nos outros mandatos. Ser consciente no voto, fazer boas escolhas para depois não ter o que reclamar. No dia 2 de outubro deste ano, mais de 115 mil eleitores de poços de caudas vão às urnas para escolher o prefeito e os vereadores que vão governar o município nos próximos quatro anos. Portanto, é necessário que os eleitores aproveitem o período de campanha para avaliar e fiscalizar a postura dos candidatos. Para o eleitor, eu acho interessante a questão da transparência. O eleitor pode entrar no site do TSE, acessar o site e acompanhar todos os candidatos, tanto a prefeita quanto a vereador, inclusive a prestação de conta de cada um. E se o candidato é fiscalizado, o eleitor também é. No dia da eleição, durante a votação, é proibido tirar fotos, postar nas redes sociais e ingerir bebida alcoólica dentro das sessões. Se hipótese alguma, pode registrar a urna eletrônica, ou colocar lá, votar em fulano, tirar foto, postar na rede social, porque isso é proibido pela legislação eleitoral, até porque o princípio é que o voto é secreto. As novas mudanças na legislação eleitoral, aprovadas pelo Congresso, já entraram em vigor, como... Prestação de conta mesmo do candidato. Hoje, cada candidato a vereador, ele tem que ter um CNPJ. Inclusive, no material de campanha dele, ele tem que especificar o CNPJ da candidatura dele, o CNPJ da gráfica que está emitindo o material de campanha, inclusive a quantidade, a tiragem desse material também tem que constar. Também a campanha da internet, ele tem que ter cuidado. Uma coisa muito comum é os famosos postos patrocinados. O candidato, ele não pode comprar postos patrocinados. Se ele comprar, ele pode sofrer uma sanção da justiça eleitoral, uma multa que vai de 5 até 30, 50 mil reais. O tempo da propaganda eleitoral gratuita, no rádio e televisão, foi reduzido. Os candidatos a prefeito, na questão majoritária, eles têm 10 minutos para falar, mas 10 minutos divididos entre todos os candidatos. Então, a justiça eleitoral fez uma reunião na semana passada, especificando todas as regras, inclusive o tempo que cada candidato tem. Já no que se diz aos candidatos a vereador, esses não têm mais a famosa propaganda eleitoral gratuita, como é a majoritária. Na verdade, vai ter as inserções durante a programação da TV. E entre as regras da legislação eleitoral, o candidato não pode dar brindes aos eleitores em troca de voto. A lixinha, pentinho, ou seja, qualquer forma de brinde, isso também não pode mais. Aliás, o candidato não pode dar nenhuma forma de contribuição para o eleitor que caracteriza a compra de voto, que também é proibido pela legislação.